Oi, voltei hein? Eu sou o chefe Laerte Abilho da Academia Bung do Recife. E aproveitando que o São João está se aproximando, eu vou mostrar pra vocês como se faz uma deliciosa receita de pão de milho recheado com milho e queijo coalho. Para isso, eu vou usar a farinha suprema extra clara, que me permite uma boa absorção, uma boa tolerância à fermentação e um excelente salto de forno nos meus põezinhos. Nesta receita, nós também vamos utilizar água gelada, açúcar, sal, margarina ou manteiga e ovos. Estes ingredientes que eu acabei de citar, nós vamos misturar na maceira em primeira velocidade. Depois, na segunda velocidade, nós vamos adicionar o fermento para evitar que a massa comece a fermentar desde o início do batimento. E depois do ponto de véu obtido, nós vamos misturar o milho triturado, para evitar que a película que protege o grão atrapalhe no desenvolvimento do ponto de véu. Muito bem, nossa massa já batida, trouxe para a mesa, já dividida em porções de 30 gramas. Meu próximo passo agora é bolear, colocar em assadeiras e levar para fermentar até dobrar de tamanho. Olhem aí, nosso pãozinho já fermentou. O que é que eu faço agora? Vou rechear. Pronto, pessoal, pãozinho recheado. Agora eu vou pincelar com ovos. E jogar queijo ralado. Repito esse processo nos demais pãezinhos e depois levo para o forno. E vou fornear a 140 graus durante 15 minutos. Finalizamos o nosso pãozinho, que está uma maravilha. Garanta esta delícia no seu arraiar. E aí, gostaram? Conta para nós aqui nos comentários. Para outras receitas, nos siga nas redes sociais. Bung Profissional. Até mais! E aí, gostaram? Tchau, tchau, tchau.